Nesse momento tão adverso pelo qual estamos passando, de pandemia, é extremamente importante que você não falte a sua consulta, seja ela na área da gastroenterologia ou de qualquer outra especialidade. É importante lembrar que a sua consulta pode ser ou por um sintoma que surgiu nesse momento, de uma forma aguda, durante a pandemia, ou a consulta por alguma doença que você já tinha previamente, uma consulta regular, para acompanhamento regular. Você precisa retornar à sua consulta nesse caso, seja para nova prescrição, para uma nova avaliação. Eu sei que muitas pessoas estão com medo, estão angustiadas. Para isso, o Conselho Federal de Medicina lançou mão da teleconsulta. Nós temos três modalidades, a teleorientação, telemonitoramento e a teleinterconsulta. A teleorientação é quando nós orientamos o paciente que está em casa, isolado, e orientamos sobre algum sintoma ou alguma medicação que ele já fazia uso, por exemplo. Telemonitoramento é quando nós monitoramos os parâmetros desse paciente. E a teleinterconsulta é quando nós nos comunicamos, nós médicos, nos comunicamos com outros profissionais da saúde com o objetivo de chegar a um diagnóstico ou melhor tratamento para esse paciente. Então, você que está com medo, que está angustiado, que não sabe o que fazer, não deixe de ir à sua consulta. Seja ela online, seja ela presencial. Porque senão você pode estar atrasando um diagnóstico, você pode estar atrapalhando um tratamento que já vinha sendo acompanhado. E mais, você pode estar deixando de fazer o tratamento correto e, nesse momento de pandemia, você pode ainda ter pior do seu quadro clínico. Então, na dúvida, entre em contato com o seu médico, entre em contato com os profissionais da área de saúde que lhe apoiam. Muito importante também, nesse momento, observar a instituição aonde você vai fazer a sua consulta presencial. Além, claro, de você tomar os cuidados devidos, sempre com máscara, evitando ficar próximo de outras pessoas, mantendo o distanciamento, usando álcool gel ou, se possível, melhor até realizar com frequência a lavagem das mãos e, principalmente, observar a postura dos profissionais, desde o atendimento até o próprio médico, como que ele se comporta. Atentem para isso, investiguem antes como estão os cuidados de higiene do local onde você vai presencialmente, mas reforço mais uma vez o apelo. Não faltem as consultas.